Salve, salve nação tricolor e peraí, peraí, o VAR chamou, o VAR chamou e a OneFootball está de volta patrocinando mais um vídeo aqui no Boga Leão, OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter no seu celular, é rapidinho, o link está aqui na descrição, parceiro de longas datas do BL, está de cara nova, visual novo, com a credibilidade de sempre, com a funcionabilidade de sempre, cara, o link está aqui na descrição e você não vai se arrepender, faz o download do OneFootball, coloca o Fortaleza como teu clube de coração e principal, pelo link daqui, pelo link daqui que ajuda o BL, beleza rapaziada, se liga no vídeo. Rogério, as mudanças que você fez no grupo que iniciou a partida em relação a que iniciou a partida passada, já agradaram? O Roger entrou depois de muito tempo sem jogar, acho que fez uma boa partida de se ressaltar, é, Tinga com o Gabriel é uma troca constante que a gente faz, né, Tinga veio de lesão, ficou um tempo fora e agora fez o seu segundo jogo, começou jogando, jogando, aliás, entrou no último jogo e fez o segundo jogo agora, começando jogando, é, Bruno começou o jogo passado, mas devido a lesão não tinha condições de ficar no banco, né, hoje nós só tínhamos dois zagueiros com condições de jogo, que eram o Roger e o, e o Paulão, é, é, meio campo foi o mesmo, é, Ronald entrou o Marlon, que nós esperávamos uma consistência defensiva, melhor com o Marlon, que era o lado que mais ataca, o Atlético Goianiense, pelo que a gente acompanhou, em todo, é, trabalho de, de, de desenvolvimento do vídeo pro jogo, e na frente, o Marinho e o David, foi a mesma coisa, e hoje entramos com o Yuri, um pouco mais jovem, o Osvaldo no último jogo tinha já se incomodado um pouquinho na, na parte da posterior, então preferimos segurar o Osvaldo pra botar menos tempo no jogo, pra que, pra evitar qualquer tipo de lesão e perder o jogador pra um, pra jogos futuros. Lucas Silva, do Portal Futebol Cearense, Rogério, boa noite, Tinga e Carlinhos subiram bastante na partida de hoje, atuando mais como alas do que propriamente laterais. A entrada do Ronald no lugar do Marlon foi pra dar maior suporte ao Tinga, fazendo com que ele tivesse mais tranquilidade pra subir e o Romarinho caísse mais por dentro. Na verdade, o Ronald, ele é um jogador um pouco mais técnico, né, ele é um segundo volante de origem, né, é um jogador que gosta muito de jogar em tripé, mas aqui com a gente aprende a fazer essa função, né, e ele tem técnica pra desenvolver o jogo, o Marlon talvez seja um pouco mais físico do que ele, né, mas nós precisávamos de alguém pra tentar ajudar a construir jogadas, eu acho que isso aconteceu no segundo tempo, nós... Não é que o Carlinhos e o Tinga avançaram mais, é que o time do Atlético baixou as linhas no final do jogo e se defendeu quase, quase, por toda a última parte do tempo, teve um contra-ataque e o outro que saiu, mas nós conseguimos empurrar o Atlético pra trás, uma pena não conseguir fazer o gol que daria a vitória pra gente, bola na trave, gol anulado, lance duvidoso de pênalti, enfim, mas finalizamos, chutamos, tivemos posse com finalização, com tudo, fizemos o que era possível, acho que hoje nós jogamos dentro de tudo o que era possível que o time tem como desenvolver no jogo. O Charles Gaspar, da Espress FM, Rogério, as substituições que você fez no decorrer da partida te agradaram? Depende, o Ronaldinho me agradou bastante, o Gabriel foi bem dentro daquela época, nós tentamos deixar um jogo mais forte fisicamente, o time do Atlético tinha sete jogadores acima de 1,80m, ou seja, levava muito perigo em bolas paradas, apesar de ter tido pouco escanteio, só um a favor, nós tentamos, e hoje, assim, Oswaldo e Fragapane não entraram tão bem no jogo, acho que é notório, não conseguiram acertar muitas jogadas individuais, são dois jogadores que têm como característica um contra um, hoje não tiveram, e acontece isso, às vezes você não entra tão bem na partida. Luciano Rodrigues, do Globo Esporte.com, Rogério, o aniversário desta quarta-feira, o Atlético Mineiro tem como treinador Sampaoli, que tem uma filosofia de jogo parecida com a sua, como você enxerga o duelo diante da equipe líder do brasileiro? Ah, é sempre equilibrado, ano passado foi um jogo bem, talvez um dos melhores jogos que nós fizemos no campeonato brasileiro, aquele 2x1, né, eu tive a felicidade de jogar contra o Sampaoli também pelo Cruzeiro, quando estava no Cruzeiro, quando nós conseguimos vencer o Santos ainda, né, 2x0, e agora vamos para mais um duelo, é lógico que o Atlético é um time que investiu muito dinheiro, contratou muita gente, fez um time praticamente novo, né, tem um elenco maior do que o nosso, com mais possibilidades, mas nós vamos tentar fazer um time que consiga competir contra um estilo de jogo que é de alta intensidade o tempo todo, principalmente que só tem uma competição para jogar, né, enquanto a gente joga a Séarense Copa do Brasil, vai começar já esta semana, e são jogos decisivos, né, todos eliminatórios, né, e nós temos o campeonato brasileiro, então nós temos que conversar, ver com a direção, nós estamos tentando contratações, não estamos conseguindo as contratações, não estamos conseguindo concretizar essas, essas vindas, e nós não podemos perder jogadores lesionados, isso é o principal, às vezes as pessoas não entendem porque você tira um jogador, ou começa com outro, mas nós não podemos perder atleta por lesão, nós temos que ao menos manter esse grupo em funcionamento, senão se quebrar um, dois jogadores, a gente não tem, vai ser em sequência, porque outros vão ser forçados e vão acabar ficando pelo caminho. O Ivan Bezerra da Rádio Verdes Mares, Rogério e o Edton Paulista têm entrado mais no segundo tempo, ao mesmo tempo que outros atacantes como o Ederson, o Thiago Valdó e até o Mariano Vasco não têm jogado muito. Como é que você está entendendo esse processo do Edton, apenas no segundo tempo? O Edton é um jogador importantíssimo para a gente, é a referência dentro da área, né, mas nós estamos tentando reforçar os lados do campo para não sofrer tanta pressão pelo lado do campo, quando joga principalmente com equipes que são competitivas, né, independente do nome, do tamanho, né, elas são competitivas, como é a equipe do Atlético Goianiense, e o David fez um bom papel hoje de nove, talvez, assim, bem, uma partida bem acima do que ele vinha, do que ele vinha produzindo, com a pena não ter saído o gol, né, mas é um jogador de mais velocidade, mais jovem, né, assim como o Edton também é competitivo, o David também é com um pouco mais de energia, até pela diferença de característica que um tem do outro, né, mas o Wellington é importante, tem horas que vai começar jogando, tem horas que vai entrar, quanto aos outros, tanto o Orobó quanto o Edton, acho que foram os dois que você citou, né, são jogadores que são importantes para o grupo, mas não cabe todo mundo, né, para jogar, infelizmente, se a gente começou sem o nove e o Wellington entrou, hoje não daria para entrar, mas agora, com tantos jogos consecutivos, pode ser que apareça oportunidade também para quem entrar mostrar o seu valor, o Edson já teve algumas oportunidades, o Orobó teve algumas oportunidades, né, nesse ano, é uma questão de, da gente ver, conforme vai apertando os jogos no campeonato, quem a gente vai usar. O Jorge Bruno, do Portal Show de Esportes, Rogério, hoje o Fortaleza perdeu a oportunidade de encostar no G4, qual foi o fator primordial para a sua equipe, que não conseguiria existir em cima do Atlético? Mas eu não sei, eu sei que a minha equipe fez o melhor que ela podia, isso eu sei, ela chutou, finalizou, cabeceou, oito escanteios, fez boa bola parada, teve gol anulado em bola parada, finalização do Romarinho na trave, David saindo na cara do gol, goleiro fazendo grande defesa, então, assim, nós fizemos, o segundo tempo, então, muito bom, primeiro tempo nós competimos de igual para igual com o Atlético, e no segundo tempo a gente, o Atlético quase não chegou no nosso gol, chegou no final com uma bola chutada para fora, mas não teve muita oportunidade de fazer gol no segundo tempo, então, assim, nós dominamos o jogo, finalizamos, tivemos boa posse, troca de passes, nós fizemos tudo o que manda o manual, agora a bola entrar ou não, aí já é uma outra questão, ela dá na trave e sai, dá na trave e entra, aí já foge do nosso controle. O Anderson Azevedo, do Futebol Leis, Rogério Atlético, é um aniversário indigesto, fora de casa, tem conquistado pontos preciosos da PEC de Goiânia, pontos preciosos como o de hoje, agora é o líder Atlético Mineiro, diferente do goianiense, o Mineiro deve partir para o ataque, claro que será um jogo difícil, mas você crê que poderá ser uma partida com mais espaço para o Fortaleza? Eu crê que nós vamos ter que montar uma estratégia de jogo, de maneira bem física, bem competitiva, com a mais alta intensidade que a gente possa ter, independente das peças que entram, nós precisamos de jogadores de alta intensidade para enfrentar times como o do São Paulo, que jogam descansados quase sempre, que jogam só uma competição, enquanto você faz outros jogos no meio dessas competições, eles têm mais tempo para se preparar, descansar, é um time de alta qualidade, então nós vamos ter que parar, pensar e montar um time físico, um time forte, um time que suporte jogar em alta intensidade, que é o que propõe o Atlético Mineiro. O André Almeida, do Sistema Verdes Mares, para a gente finalizar. E cuidando também para não ter lesões, porque a recuperação é muito pequena, o espaço é muito pequeno, e nós não podemos perder jogadores lesionados. O André Almeida, do Sistema Verdes Mares, David fez hoje provavelmente mudar o jogo dele com a camisa de Fortaleza, você concorda com essa análise? Como você avalia a atuação dele e o processo de recuperação de confiança, que é fundamental para o Atlético? Eu acho que ele fez mesmo uma grande partida, ele teve drible, finalização, chegou a gol, fez parede, cabeceou, deu a assistência que foi o gol, e que depois foi anulado. É claro que às vezes comete erros, o que é natural, mas é um cara que vem se dedicando, se esforçando no dia a dia. Eu tenho certeza que ele está devendo, pelo que eu conheço do jogador, porque ele pode produzir, mas ele é um cara importantíssimo para o sistema de jogo, e eu espero que ele melhore a cada dia, que ele consiga entregar mais, para que o torcedor passe a gostar, a vibrar, a elogiá-lo também. Eu sei que as críticas acontecem, lógico, mas nós estamos esperando que ele renda cada vez mais, faça jogos, repita jogos, como foi o de hoje, e quem sabe consiga um gol. Eu acho que ajudaria ele muito a ter confiança.